Olá, boa tarde, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro do ano de 2021. Vamos começar a nossa atividade hoje? Então, vamos lá. Primeiro, faça sua rotina em casa, leia as letras do alfabeto, sonda as letras, conte de 1 até 60, tá bom? Essa semana a gente vai contar de 1 até 60, tá? Depois você vai fazer o cabeçalho com a letra cursiva, fazer seu nome bem bonito, o nome da professora Maiara e assim nós vamos começar aqui o nosso textinho, tá? Então, vamos ler. A professora vai lendo e vocês vão repetindo. O Natal do Macaco. O texto chama O Natal do Macaco. Esse é o título que vem em cima do texto, tá? Em época de Natal, a floresta fica animada. Quem escreveu esse texto foi a autora Eliana de Oliveira, tá? É um pequeno poeminha. Então, vamos ver quantas linhas tem esse poema? Uma, duas, três, quatro, cinco. Sabia que o poema, ele começa no mesmo alinhamento aqui, as letrinhas estão no mesmo alinhamento, um debaixo da outra, porque é a estrutura de um textinho de um poema. Isso mesmo. Se a gente escrever uma letra longe da outra, num espaço diferente, aí não é a estrutura de poema, tá? Então, quando a gente vê um texto que tem as letras todas retinhas, uma debaixo da outra, assim, a gente já vai percebendo que esse é um poema. A gente já vai vendo as características do poeminha, tá? Aqui na imagem, nós temos o macaco. Esse macaco gosta de comer banana. E ele já está com o gorrinho dele de Natal e já está segurando a banana dele, né? Porque ele gosta de banana com goiabada. Número 1. Qual é o assunto do texto? O texto fala sobre o quê? O assunto principal. O Natal. O assunto é sobre o Natal. Tá? Qual é o personagem principal? O macaco. Isso mesmo. Como está a floresta com a chegada do Natal? A floresta está triste? A floresta está feliz ou animada? Lá no texto, está falando que a floresta fica animada. Então, como que a gente vai responder? Animada. A floresta está animada. Leia e escreva os nomes dos desenhos. Macaco. E aí embaixo vocês vão fazer com a letra cursiva. Natal e embaixo com a letra cursiva. Banana e floresta. Tudo com a letrinha cursiva que vocês vão escrever o nome desses desenhos e depois colorir. Ligue o desenho e a escrita correspondente. Primeiro, onde está escrito macaco? Você vai procurar. Começa com a letra M e vai ligar. Onde está escrito floresta? Começa com F. Onde está escrito banana? Começa com B. E onde é que representa a imagem do Natal? Começa com N. Por último, ligue as rimas. Macaco rima com buraco. Então, esse desenho aqui é o buraco. Floresta rima com festa. Está vendo esses meninos dançando aqui na festa? Banana rima com cana. E Natal rima com carnaval. Está bom? Então, esse é o nosso textinho de hoje. O Natal do Macaco. E interpretação. Caprichem nas atividades, na letrinha cursiva. Tá? E eu aguardo foto das atividades de vocês. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.